eu vou jogar de alpe aqui tá ou é grau é alto aí como eu não quero e olha quem que caiu lá do outro lado six hacks joga bem eu nem sabia que haver um hidra cai na próxima season roberto onde você viu o pior que eu não tenho classe de rg o nelson não tenho quase dizer rg não sei se a classe que eu tô usando é a certa o tempo de mira dela é muito devagar da zrg eles mocaram aqui mas eu acho que não tem ninguém opa matei no coco marca lá em cima rio marca lá em cima eu acho até melhor porque eu tô de sniper ó eu e tu eu e tu suíte suíte tem um não sei se tem que foi atacado né eu fui aí cozinha cozinha já tá vindo por cima nadinha como assim que eu tequei vem nossa como que eu tequei esse cara mas eu fico puto quando eu teco no peito do maluco ai fala araújo eu vou marcar suíte aqui quando tu vai presente lá cuidado com o sniper rio normalmente os caras cravam aí tequei ele ah mentira mano já tava do outro lado esse cara esse cara esse cara tá abençoado ele você tecou ele ou tequei ele também nossa senhora tô cego cara eu tô cego tô cego mas como que mano diminuir alguma coisa da dele que que não é possível tecou ele tecou o cara tudo é tecada velho vai malvadão relaxa 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 dois a zero os caras tá tudo sobre ordem esse é evitar o rio aí marca aqui marca aqui na atrás dessa árvore tá ligado aí você consegue ter visão se os caras vão passar pelas costas vou botar um cocôzinho aqui só ó já levaram o e o guiseira ó eu acho que eles vão fazer um b agora em rei eu vou pelo meio aqui vou pelo meio nossa essa o l é muito linda tá tudo bem não eu vi um só ai escada dupla foi pra cozinha cozinha ria aí cozinha tem um aqui tá então tem um b tem um ruzinha caraca que deletada rio que você tomou nossa gente ganha pelo menos um uma nesse lado aqui um porque daí no próximo lado da pra gente trabalhar mais né já que a gente vai plantar o cara tá reclamando de ti não não coisa dizendo que não tá jogando nada te juro na zoeira na rua ele tá em live mas não tá ajudando nada caraca mas aí ó o que que eles estão falando aí ó acabei de matar no cocôzinho ah mas os caras estão falando de mim eles estão com menos que o que eu então mas tu é o famoso mano dinheiro não tem que agressividade eu sou apenas um streamer humilde que quer brincar na ranqueada e pegar o top 100 eu que tenho que ser carregado não eu carregar os outros você não concorda comigo concordo demais concordo demais agora me fala onde tá o nicox esse moleque tá de alp opa eu vi um tiro foi tu? foi eu moleque tá falando ah ele tava na 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 bandeiria é lavanda ali? lá é né não lá é suíte suíte nossa fala belzinho galera eu tô fazendo live a tarde hoje porque a noite não dá pra fazer live não pô lembra que eu falei pra vocês que hoje eu vou ver a namorada? amanhã eu vou fazer live de tarde também domingão amanhã a noite eu quero descansar amanhã eu vou fazer live de tarde descansar a noite esse cara tá falando do teu celular que agressividade e aí onde tu tá? tô bem nossa ninguém viu nada não ninguém viu nada pô agora eu joguei mal agora eu joguei muito mal eu morri ele tava lá na na escada dupla eu acho que ele vai subir escada dupla vou telar o maninho aqui eu uso o fone da Fifine parece eu boa riei caramba tô telando o mano aqui tá nossa riei nossa riei você joga joga muita moleque tem que respeitar o pai que isso nunca critiquei nunca critiquei fala Red City fala dele fala dele é o melhor do mundo é o narrador ele narra ele joga ele morre ele toma nuque não para 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 manentou a manu que riei ó riei caraca recua recua tá tem limbes tá vindo escada dupla saber onde é limbes aí fodeu escada dupla escada dupla calma 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 tem outro aí moleque escuta cal porra Tá não Eu não vi não Ele vai marcar a bomba Se não marcar a bomba ele vai vir em costas Só a caçola Ele vai vir em costas Eu acho que ele guiu Fica esperto aí Na madeira do lado direito Faz o cli aí Eu vou ter que ir Então tá bom Então tá bomba logo Vem na Moleque No último segundo Naquela hora que eu narro tudo já Calma, não vai narrar eu não, por favor Ele já pônei Naquilo Eu me segurei, tá Iei, iei Iei Vamos pô Eu me segurei, eu me segurei Pra não te narrar, viado Eu quero ver Eu quero ver esses caras reclamarem de mim agora Não, você pode narrar eu depois Depois você narra, calma Só se a gente estiver ganhando Não, aí não tem graça Não, aí não tem graça O cara é exigente Esse cara aqui de novo Ele veio E aí tem um aqui, um aqui em cima O cara é cego, mano Tá vendo que eu acabei de morrer do lado dele Não faz nada Tô reclama deles aí no chat pra mim agora Só tô ouvindo eles Ele disse que tava na tua live Tava ouvindo barulho de teclado Que tu tá jogando no PC O cara é doente, mano Quem que falou? Um alandrinho Chamou de vagabundo agora Agora te chamou de bravo É possível que ele tá Agora é ele Japa Passando aqui pela jungle Vem entrando na cozinha Vou dar uma olhada Vim pela jungle Eu tava narrando o da live, tá Olha a merda Olha o delay Faz o clear Dá uma olhada aqui Bala japa Tamashiro Ai, reisada Pelé Vamos, reisada Dois clutch, papai Quer mais um? Quer mais um? Beleza Eu vou Essa daqui Vou precisar ir buscar a minha esposa ali E eu volto depois Ah, beleza, beleza B Tem Tem raid já Aí mesmo Ah Tem um limos agora Peraí que Pior que eu vi um cara pra cá, mano Eu errei um tiro muito fácil Japa Tamashiro Buscando o clear Ele vai tentando encontrar o jogador A gente tá ouvindo ali Pra ver se ele consegue achar pela piscina Enquanto isso a gente tem ali O Major Que também tá lá pela Pelo outro lado no B Malvadão Que vem ali pelo zigue-zague Tá tentando encontrar o jogador Não viu ainda Consegue Faz eliminação Malvadão Agora tem Japa Tamashiro Passando Tem jogador ali Em cima E Japa Tamarindo Bem demais, hein Japonês Será que tá entrando lá pelo B Vamos dar uma olhada O Major A bomba foi plantada Agora é a hora Japa Tamashiro Pela escada dupla Tentando encontrar o jogador Lá no fundo, hein Tá pela deangular o Major A gente tem Malvadão também se aproximando por ali São dois jogadores do outro lado Tá lavanderia O jogador aí Já passou uma cheira Lavanderia Ah, pelo amor de Deus O cara O cara é muito burro Ele tava do lado Ele é muito burro Ele tava do lado, cara Tava do lado Ele tava do lado Ah, mas não é sacanagem, velho Eu jurei que o cara Ia pelo menos segurar ali Eu ia rotacionar No que eu ia rotacionar Aham Deus do céu Eu tô bem já Oh, riei Esse cara é brincadeira Riei A bomba tá escada dupla Viu, riei E aí A bomba tá escada A bomba tá escada Yes, eu vou... Ita escada A bomba tá escada Eu vou... Foi o segundo O segundo O segundo O segundo O segundo É É O segundo É É Vou pegar a arma dele Tá boa Tá aí ou já? Ah, na... Cuidado, cuidado, ele vai vir dupla Talvez ele venha dupla Cuidado pra você não tomar o janelão também Tá aqui comigo Cara, eu fiz 18 kills Só isso? 18 kills Joga na cara deles já Quero ver esses caras falarem de mim agora Fala de mim agora Cadê? Ele tá ali no top 3, linda Qual que é a nova skin de UL, Julio? Nem sei E aí, Tutu? Eu vou lá e já volto aí Vou botar aqui Vai lá, vai lá, vai lá Espera a C Senão os mendigos buscam Pera aí Pera aí, meu querido Nossa, chat 18 kills Caraca, doeu minhas costas aqui, hein Ai